Música Salve, salve! Bom final de tarde e início de noite para todos nesta quinta-feira no Estação Cultura que confere alguns destaques da Programação Cultural do Estado. A gente conversa sobre o espetáculo musical Danadões, atração do Festival Porto Verão Alegre. Também recebemos a bailarina Ana Medeiros para falar sobre o espetáculo de dança O Sussurrar da Cigarra. E ainda temos a presença do músico Ramiro Levi apresentando as músicas do EP Kaled Levi Sings Chatbaker Vol. 2. Então fica ligado aqui no canal digital da TV do Rio Grande do Sul ou pelo nosso site que o programa está começando e está cheio de atrações. Vamos abrir o programa conversando com o Marcelo Astaziara e o Robson Almeida do espetáculo Danadões. A apresentação da dupla que está na programação do Porto Verão Alegre reúne música, humor, teatro e muita interação com o público e acontecerá em curta temporada de sexta a domingo no Teatro Carlos Carvalho. Sejam bem-vindos mais uma vez, Marcelo Robson aqui ao Estação Cultura. Bom, o espetáculo que o pessoal conhece, mas que se renova, né? Na verdade o espetáculo é o mesmo há 12 anos, só que a gente fala que sempre tem uma novidade que é para atrair a atenção do público e aí assim levando eles a irem nos assistir e se dando conta que é a mesma coisa, que isso já é seu original, né, Marcelo? É verdade, é verdade. Já deu o começo e já entrega. Não, mas na realidade sempre tem, fora brincadeira, né? Não sabe que o Domício me apresentou diferente hoje, ele me chamou de Astiaziara. Astiaziara. Domício, é o seguinte, ó. Eu já errei todas as formas possíveis do teu nome, né? É só lembrar que Asmina Pira e Astia Azara. Aí, né, fechou todas. E como é que é, então? Astiaziara. Astiaziara. Astiaziara, então. Muito bem. Mas voltando à questão do espetáculo. Há 12 anos a gente já está junto, né, Domício? Há 12 anos a gente começou a formular esse espetáculo, assim, a gente começou tocando em barzinho, né? Aquele voz e violão, aquele clássico voz e violão que tem nos bares. Mas a gente começou a notar que com as nossas piadas, com a nossa provocação com a plateia, a galera começava a prestar mais atenção. Despertava mais a atenção, o interesse, né, de entender o que estava acontecendo. Porque quando toca num barzinho, o acaso faz com que a pessoa que está ali preste atenção e descubra quem é o músico que está tocando, né? Geralmente a pessoa vai mais para confraternizar, trocar uma ideia com outras pessoas e a atração é o segundo plano. Só que a gente não queria ter esse foco. A gente queria ser o objetivo das pessoas irem até o suposto pub. Então a gente começou a contar alguns causos, a gente começou a brincar com a imaginação deles, trazendo alguns espíritos de luz, que a gente, que o Marcelo interpreta, que é o Elvis Presley, o Fred Mercury. E isso a gente foi vendo que foi atraindo ainda mais, né? A curiosidade, levando o interesse deles a nos procurarem. E assim foi surgindo o espetáculo Danadões. E hoje está completando 12 anos. Bom, 12 anos não só nos pubs e nos palcos gaúchos, mas também passando por outros estados também. E essa ideia de pegar o acaso, o acaso acabou sendo roteirizado, mas ainda tem espaço para essa coisa do improviso, né? Sempre muito espaço para isso, né? É, o improviso faz parte do espetáculo, né? Porque também a plateia faz muito parte do espetáculo. Então quando a plateia está diferente, o improviso também é diferente, né? A gente sempre brinca com a plateia e também a gente se permite fazer essas brincadeiras e tal. E eu também queria dizer aqui, né? O espetáculo seguinte, os 12 anos dos Danadões, o Robson fez uma promessa, né? Ele disse que ia deixar o cabelo dele crescer e só ia cortar quando a gente ficasse famoso e quando lotasse o espetáculo do Porto Verão Alegre. Ainda não aconteceu. Então, ó, vocês dêem uma focada nesse cabelo aqui que ele vai cortar se dá sold out. Se der tudo esgotado, o Robson vai cortar o cabelinho dele. Mas a gente precisa de vocês para lotar o espetáculo do Porto Verão Alegre. Isso pode dividir o público também, porque quem está gostando do cabelo pode pensar assim, não vou para manter... É uma boa, né? Tem essa questão aí. Vale, levantou uma questão polêmica aqui, hein? Polêmica. E falando em outras, trazendo outras questões, temos participações também, né? No show, né? Tem convidados? Não, é só nós dois. Eu convido o Marcelo, o Marcelo me convida, acho que te informar. Dessa vez, nós vamos aqui fazer um convite ao vivo, agora... É ao vivo. É um gravado ao vivo. Mas ele vai ver, ele está vendo. E já está assistindo. Vecco Marques, guitarrista do Nenhum de Nós, você está convocado a comparecer nos dias 20, 21 e 22, na Casa de Cultura Mário Quintana, na Sala Carlos Carvalho, às 20h30, comemorando os 12 anos dos danadões. Entre isso, também, Domício, tu sempre cita um artista que participa do nosso show, que também participa de quase todas as atrações do Porto Verão Alegre, que é o Entre Outros. O Entre Outros, ele está sempre presente no espetáculo. Então, várias participações especiais, como Elvis Presley, Fred Mercury, o Vecco Marques, e Entre Outros também vai estar presente. Isso apareceu em uma entrevista, mas você ficou marcado, né? Não esquece dessa... Foi aqui, né? Já bem, então. Olha só. Então, como o Robson já falou, sexta, sábado e domingo, às 20h30, Teatro Carlos Carvalho, segundo andar da Casa de Cultura Mário Quintana, importante equipamento público de cultura, aqui do nosso estado, da nossa cidade. E ingressos antecipados no www.portoverãoalegre.com. Então, passa por lá e já garante o teu ingresso para a gente poder cortar o cabelo do Robson. Queria agradecer a presença de vocês aí, um bom espectáculo para vocês, uma boa temporada para vocês aí. E até a próxima, certo? Valeu, obrigado. Obrigado, Estação. Até. Bom, Estação segue agora com a participação do músico Ramiro Levi, que apresenta amanhã no Instituto Lingue o primeiro show da turnê internacional do seu segundo EP, intitulado Kaled Levi Sings Jack Baker, volume 2. No segundo bloco a gente conversa sobre isso, porque a gente ouve música agora. Música I get along without you very well Of course I do Except when soft rains fall They carry lips than I recall The thrill of the thrill of being sheltered in your arms Of course I do Well, I get along without you very well I've forgotten you just like I should Of course I have Except to hear your name Or someone's laugh That is the same But I've forgotten you Just like I should What a God What a fool am I To think my lonely heart Could get the mood What's in store Should I phone once more Know it's best that I stick to my tune I get along without you very well Of course I do Except perhaps in spring But I should never think of spring For that would surely break my heart In two Música E o Ramiro ou o Kaled Segue conosco e no segundo bloco a gente conversa sobre esse projeto solo Onde ele interpreta músicas de Chet Baker Agora eu converso com a bailarina, dançarina e coreógrafa Ana Medeiros Pois ela apresenta, acompanhada por Yoshiro Nishiyama Amanhã e sábado no meme espetáculo O meme Estação Cultural O espetáculo O Sussurrar da Cigarra Os dois idealizaram o espetáculo no Japão Dentro do lendário Kazoo Ono Dança Estúdio Durante uma nova imersão de butô dança japonesa surgida nos anos 40 Como uma reação à cultura ocidental Ana, seja bem-vinda aqui ao Estação Cultura Desculpa o meu japonês aqui com dificuldade de pronunciar alguns nomes e sobrenomes Mas vamos falar um pouco sobre esse espetáculo e sobre a tua pesquisa E a pesquisa também do teu companheiro, né? Tudo bem? Sim, tudo bem Essa pesquisa que eu faço desde 2015 É baseada numa inspiração e numa vivência que eu tive ao ver Kazoo Ono dançar E nesse momento, quando eu ouvi em 96, eu senti um chamado a esse meu chão E aí eu consegui, depois de muitos anos, ir ao Japão E foram cinco, seis imersões com essa última Aprendendo o butô, que nasceu no final da década de 50 Foi uma revolução, foi um embate reverberando o pós-guerra E trabalha muito com essa questão da existência serguendo Das memórias que cada um carrega, dos antepassados Kazoo Ono dizia que a vida e a morte andam costas com costas E para esse novo trabalho, a cigarra veio simbolizar para nós Essa, não o estilo, mas essa imagem, né? Carregada de memória Carregada de vida que desaparece em poucos dias Vida que fica como embrião por anos e anos E tudo isso tem uma relação com o espaço que a gente habita na dança do butô Que trabalha muito a questão do tempo estendido Onde a gente vai trabalhando a interioridade, né? De cada um que está dançando Vai descobrindo os movimentos É quase como se a coreografia fosse surgindo No momento da performance Então é um trabalho muito vivo Ao mesmo tempo que paira um outro tempo, né? Não é esse tempo que a gente está acostumado Onde as coisas acontecem sempre Onde os corpos se mexem virtuosamente Muito rapidamente Então é um processo muito acelerado Que é com relação com o nosso tempo, né? É um deslocamento, inclusive, de tempo Que a gente tem nesse momento da dança, né? Com certeza E vendo aqui o músico Eu lembro agora que nós temos um músico ao vivo Que é o Duda Cunha Vai estar nos acompanhando Com uma trilha original Então tem toda essa migração, né? De sons brasileiros Com sons não Mas com uma atmosfera Que traz um pouco do nosso legado brasileiro Com esse chão Com esse tempo do Japão Então está ficando bem interessante Assim, essa união, né? Desses corpos Dessas sonoridades Apesar de tu trazer uma dança Extremamente tradicional Dentro da ideia de buscar conceitos e tradições Da cultura japonesa Tu também traz a tua vivência Justamente ela se apresenta também Não só no teu corpo e nas tuas experiências Mas também nessa musicalidade que tu traz Tu Duda que já traz Que tem um trabalho de música popular brasileira Já bem intenso, bem bacana há algum tempo, né? Então tu acaba trazendo esses elementos também Do Brasil e da tua experiência Para dentro do espetáculo também Sim E eu não estou sozinha Eu estou com o meu companheiro Hiroshi Nishiyama Que está radicado no Brasil já há 5 anos Ele trabalhou Estudou com o Kazuo Yoshituono Por mais de 20 anos E hoje ele está aqui com a gente Dividindo toda essa experiência Que ele carrega no corpo Eu digo que eu aprendo com ele A cada instante, né? A cada encontro E a gente tenta criar Como a nossa diretora Que também é japonesa E ela está aqui com a gente Em Porto Alegre hoje A esposa de Yoshituono Etsuko Ono Que acompanhou a dupla Kazuo Yoshituono pelo mundo Criando figurinos Maquiagem E ela está assinando a nossa direção E os nossos figurinos E a nossa maquiagem Então E o público vai ter também Uma oportunidade Não só de conferir O espetáculo Mas também tem uma troca, né? Que vai ser No domingo Tem uma conversa com ela, né? Isso A conversa é só com ela Nós achamos melhor Fazer a conversa Não pós-espetáculo Mas sim Num dia único Porque ela é uma pessoa Que carrega muita bagagem Muita bagagem Sobre o butô Ela acompanhou desde o início E o butô não é Uma dança tradicional É uma dança Que quebrou todos os paradigmas De dança tradicional japonesa Sim, ele bebe Na fonte do no Do kabuki Mas ele também Foi um grito Anti-ocupação americana Anti-invasão De dança Alemã Moderna O Tans New Tans Que chegou no Japão Então Eram corpos Que estavam tentando Descobrir Essa identidade Que se erguia Depois do Holocausto Que foi a segunda guerra No Japão Uma ideia Mais do que tradição Uma ideia De identidade cultural Forte Mais do que tradição Na realidade É Eu acho que sim Bom Então na sexta E no sábado No meme Estação cultural Ali na Lopo Com o sábado 176 O horário é Às 20 horas E a conversa Com a Aitsuko Ono No domingo Às 20 horas Também Ali no meme Às 16 horas No domingo Desculpa Às 18 horas Então domingo Às 18 E os dois Os espetáculos As duas sessões Na sexta Amanhã E também No sábado A partir das 20 horas O Sussurrar Da Cigarra Ana Obrigado Pela tua presença Para ver o espetáculo Uma boa estreia Para ti E até a próxima Certo? Até a próxima Obrigada Bom, Estação Agora faz um intervalo Que é bem rapidinho E na volta Tem mais música Com o Ramiro Levi E a gente ainda conversa Sobre o espetáculo Que ele faz Aqui no Instituto Lingue É rapidinho E a gente já está de volta E a gente já está de volta E a gente já está de volta 's And they'll do a finger at the root Let's tell the world we're in this crazy mood Let's defrost in a romantic mist Let's get crossed of everybody's list And celebrate this night we've found each other Let's get lost Let's get lost E a Estação Cultura de hoje está recebendo o Levi, que apresenta amanhã no Instituto Ling, o primeiro show da turnê internacional do seu EP, bem intitulado Kaled Levi, sing Chet Baker Vol. 2. Neste trabalho, o Ramiro Levi assume o pseudônimo Kaled, que surgiu logo cedo em sua vida pela origem egípcia do pai para revisitar a obra do músico norte-americano Chet Baker. Seja bem-vindo aqui. Ramiro, Kaled, como prefere? Como quiser, como quiser. Muito obrigado pelo convite, Neste. Era a satisfação tê-lo aqui nessa turnê internacional, né? Tu que vive entre Milão, Brasil e outros lugares do mundo, esse segundo EP começa por aqui, essa trajetória, é isso? Isso, exatamente. Deu essa ótima coincidência de o EP sair bem no momento que eu estava aqui. Daí eu disse, bom, vamos aproveitar para começar então, por casa, digamos assim, né? Cara, e essa ideia de revisitar a obra do Chet Baker em dois momentos, né? E esse momento agora é um momento violão, isso? Sim, digamos que nesse disco, no volume 2, eu decidi gravar com o violão porque, para mim, Chet Baker é a definição do intimismo, da intimidade, assim. E a escolha do violão foi um pouco para dar essa intimidade, né? Esse calor que eu acho que o violão de nylon tem, assim, né? Põe, o Chet Baker tem essa coisa da voz, do cool, da coisa do mais lento, assim, essa coisa que tu disse do intimista. Isso. E, pô, tu, por ser brasileiro, tu também teve essa ideia de aproximar com a bossa nova também, que tem uma influência do próprio Chet Baker na formação da bossa nova também, né? Exato. E, na verdade, esse é um ponto bem central, assim, de todo esse projeto porque eu sempre tive uma relação muito conflictual, assim, com o jazz, né? Eu estudo desde pequeno, assim. Eu era aluno do Carlo Pianta, né? O famoso guitarrista do Graforreia, grande mestre. E, enfim, desde pequeno, ele sempre me ensinou música através dos standards jazz e tudo mais, assim. E eu sempre tive uma relação de amor e ódio, assim, no sentido que eu sempre senti que ali tinha algo de muito importante, muito especial, mas eu sempre sentia uma distância meio grande, assim, né? Por algum motivo, eu não conseguia ir em profundidade, assim, depois de um certo tempo escutando jazz, eu meio que me enchi o saco, assim. E, porém, aquilo sempre foi a jazz. Enfim, fui morar na Europa, daí já fazem mais de dez anos que eu moro, hoje em dia, em Milão, e eu fui estudar jazz lá. Então, eu continuei essa minha busca, assim. E eu me lembro que quando eu descobri o Chet Baker, quando eu escutei ele cantando pela primeira vez, eu disse, tá, não, para tudo, aqui tem alguma coisa, assim. É como se ele tivesse me explicado, finalmente, o que estava faltando, assim. Só te interromperas. Tem uma formação, inclusive, por lá, né? Isso, isso. É, eu fiz conservatório jazz, em canto jazz, digamos. E daí, enfim, ali caiu uma grande ficha, assim, e daí eu comecei a estudar todo o repertório do Chet Baker, e comecei a me apaixonar cada vez mais, e nessa pesquisa, enfim. Uma vez eu vi uma entrevista do Caetano Veloso, onde ele fala que a Bossa Nova não teria existido se não fosse pelo Chet Baker, né? Que o João Gilberto, quando ele escutou o Chet Baker, ele, enfim, né? O controle é aqui. Pirou total, e ali ele disse aqui. Então, para mim, tudo fez muito sentido. E essa história, por anos, ela ficou na minha cabeça, assim. Essa ideia de fazer alguma coisa, até que eu disse, tá, não, vamos colocar isso para fora e vamos ver o que acontece, né? Bom, e no processo do teu disco, né, desse EP, além de juntar isso, tu ainda trouxe outros elementos também que tu já está acostumado a trabalhar, inclusive com o teu outro trabalho em grupo, que daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre, que é trazer alguns elementos mais contemporâneos, podendo assim dizer, né? Sim, 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 exato. É, digamos que a grande busca, assim, nesse volume 2 foi isso, assim, né? Dar um fio condutor de violão e voz, né? O mais íntimo possível. E depois eu fiz um pouco de experimentos, assim, né? Entre percussões, loops de percussões estranhos e sintetizadores, justamente para dar esse contraste, assim, né? Entre o approach bossa nova e, porém, com algo um pouco mais contemporâneo, assim, né? Então, digamos que é um processo, é uma busca que eu estou dividindo, assim, com todo mundo, né? Uma veia tropicalista, assim, também. Sempre, sempre. Bom, já que a gente caiu nessa observação tropicalista, vale lembrar também, né? Que tu está entre uma coisa e outra, né? Entre uma coisa e outra, né? Não, tu tem um tempinho também na Celton, né? Entre o trabalho, o solo dele, tem uma informação que faz parte da Celton. A Celton é um grande projeto de vocês, né, cara? Dá para dizer que é a minha vida, né? Porque foi assim, né? Eu saí do Brasil quando eu tinha 19 anos para viajar. E daí eu encontrei os que viriam a ser os meus grandes parceiros de vida, assim, né? Que são o Eduardo e o Daniel, que junto comigo foram a banda Celton. A gente começou tocando em Barcelona, né? A gente tocava na rua músicas dos Beatles, né? A gente começou assim. Até que uma gravadora italiana nos viu e nos chamou para ir para a Itália. E ali começou essa história muito maluca, assim, né? Onde a gente começou a escutar muita música italiana e começamos a, enfim, escrever a gente também. E daí a gente começou a fazer esse grande caldeirão, assim. Ali também é uma outra grande pesquisa, assim, né? Há anos a gente tenta misturar todas essas influências, assim, que a gente tem. E é muito bonito, assim, pensar que a gente segue juntos, né? Com o disco lançado em 2021 foi o disco? Foi em 2021, né? Exatamente. E agora a gente está trabalhando no disco novo, já estamos escrevendo, estamos cheios de música nova. E eu estou aproveitando essas entre safras, assim, para, enfim, para dar um pouco de vida para esse projeto que acabou sendo muito... Está me ensinando muito, assim, né? Também essa experiência de estar sozinho, assim, com violão e voz ou guitarra e voz. E muita coisa que eu acabo depois levando para a Celton também, assim, então enriquece muito, né? É uma outra perspectiva bem diferente. E o pessoal do Ling vai ter justamente essa perspectiva, né? Tu lá sozinho, no palco, e diferentemente do disco, ou tu traz alguns elementos, os eletrônicos tu adiciona, ou o pessoal vai te poder conferir da mesma forma que tu está aqui hoje fazendo para nós? Não, na verdade, hoje eu estou fazendo o formato mais acústico, digamos, né? No show de amanhã eu vou usar a guitarra elétrica, porque a elétrica, ela me permite também outras coisas, né? Outros recursos, assim, para dar dinâmica, para dar um pouco mais de profundidade, assim, em algumas coisas. Então, isso é outra coisa muito legal desse projeto, assim, que no momento em que eu gravo ele é uma coisa, mas quando eu começo a fazer os shows, ele já vai se transformando, assim. Então, desde a outra turnê, na verdade, eu comecei a colocar outras coisas para dentro, assim, então eu acabo tocando algumas coisas de Jeff Buckley também, James Blake, Fito Paes, Caetano Veloso, acabam entrando no meio do Chet Baker e uma grande mistura. Um grande liquidificador cultural, assim. Exatamente. Bom, e daqui, cara, parte para onde? Ainda faz Brasil, faz mais Brasil? Não, eu volto direto para Milão, porque agora começa a turnê por lá, né? Então vai ter... Ainda tem que anunciar a turnê, mas os shows já estão pintando. O próximo vai ser em Milão mesmo, em fevereiro agora, e dali vai ser uma boa turnêzinha esse ano. Então está aí a oportunidade para o público brasileiro conferir esse show aqui no Instituto Lingue. Amanhã, a partir das 21 horas, ingressos e mais informações também pelo www.institutolingue.org.br ou indo direto lá para adquirir o ingresso do Instituto Lingue, ali na João Caetano, número 440. Amiro, obrigado pela tua presença aí, cara. Eu é que agradeço. A gente pode encerrar o Estação Cultura com mais uma música. Lembrando que a gente está, quinta-feira, a gente tem mais uma Estação Cultura para fechar a conta dessa semana amanhã. Então amanhã a gente está de volta, a partir das 6 horas, com mais um Estação Inédito. E se tu chegou aqui por volta das 6h30, pegou o programa no finalzinho, volta aqui às 10h30 da noite que a gente tem a nossa reapresentação. E isso chegou, está perto das 11h, pegou o finalzinho do programa aí, pode acessar o nosso canal no YouTube para rever esse ou outros programas que tu queira rever, não só do Estação, mas também de outros programas aqui da casa. E a gente encerra então com o Ramiro Levi, o Estação Cultura de hoje. Tchau, tchau. Até amanhã. Embrace me My irreplaceable you Embrace me My irreplaceable you Just one look at you My heart grows tipsy You and you Bring out the gypsy In me I live all The many charms About you Above all I want my arms around you Don't be a naughty baby Don't be a naughty baby Come to papa Come to papa Come to papa do My sweet embrace So will you I want my arms around you I want my arms around you I want my arms around you